A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 9 de setembro estamos aqui para a leitura do nosso devocional Mesa dos Pães da editora Vento Sul e nós vamos ler hoje o texto que tem o título Nem bom, nem mal Você sabia que, para Deus, não importa se o que fazemos é bom ou mal? Para Deus, o que importa é se estamos fazendo sua vontade ou não Portanto, não basta que algo seja bom É preciso ser aprovado pelo Senhor conforme sua vontade para a ocasião Na Bíblia, há muitos relatos de pessoas que fizeram coisas boas não sendo consideradas pecados contudo, foram reprovadas por Deus Leia em Gênesis capítulo 4 e em 1 Samuel capítulo 15 Se quisermos ter sucesso em todas as nossas realizações precisamos fazer somente o que Deus quer Devemos sempre consultar ao Senhor em oração antes de qualquer ação ou reação Se Deus disser não para algo que parece bom e achamos não ter problema algum devemos seguir o Senhor dizendo também não Nisso está a nossa bênção Leia em 1ª carta aos Coríntios capítulo 6 versículo 12 Seja fiel ao que o Senhor diz para você e siga seus conselhos Esteja sempre debaixo das bênçãos da mão poderosa do Senhor te abençoado Deus abençoe Até amanhã Deus fala com você